No último jogo da terceira rodada do Brasileirão, a Chapecoense precisou de apenas 45 minutos para marcar dois gols e vencer o Havaí. O resultado fez a equipe assumir pela primeira vez na história a liderança da competição. Veja. Na Arena Condá, a Chapecoense e a Havaí finalizaram a terceira rodada do Brasileirão e o time da casa levou a melhor. O Ellington Paulista abriu o placar aos 16 do primeiro tempo. Aos 37, Reinaldo pegou bonito na bola e definiu a vitória por 2 a 0. Com esse resultado, a Chapecoense assumiu a liderança do campeonato com os mesmos sete pontos de Corinthians e Cruzeiro, porém com saldo de gols maior. E olha o Corinthians perdendo a liderança. Pois é, perdendo a liderança não. Vamos deixar bem claro. Perdeu a liderança. Não, perda um pouquinho. Perdeu a liderança. Perdeu a liderança. Sim. Se o campeonato terminasse hoje, campeão seria a Chapecoense. E o Corinthians estaria classificado para a Libertadores. Pronto. Pronto, acabou. Perdeu a liderança. Mas estaria classificado. Aliás, é a primeira vez na história que a Chapecoense lidera o Campeonato Brasileiro. Claro que tem muito campeonato pela frente, 35 rodadas. Mas se não me falha a memória, acho que o Santa Cruz, nessa fase, um pouco mais para frente, estava liderando o campeonato. O Internacional liderou o campeonato. Até a sexta rodada. É. O Internacional liderou até a quarta. Então, e caiu. O Argevo, o Flux. Aí, o Santa Cruz, com o Graffiti, fazendo gol, está ele embaixo da água. Liderou até a sexta rodada, uma coisa assim. Aí, depois, foram todos para o... Todos para o ralto. Devido o brejo. Então, tudo isso para dizer que, claro, estou brincando, não significa muita coisa, mas não deixa de ser um fato histórico. É a primeira vez na história do clube que a Chapecoense assume a liderança do Brasileirão numa rodada. É, é um negócio bacana. Eu, particularmente, acho que a Chapecoense não se sustenta entre os quatro. Mas, enfim, vamos deixar o barco correr. E a gente, só para ter uma ideia do que vai acontecer nesse Brasileirão, lá pela 15ª rodada do campeonato brasileiro. Acho que nem aí, viu, Chico? Não, é a 15ª. É o número mágico, né? A 15ª rodada, você já vai saber mais ou menos quem é quem. Quem vai cair, quem vai se manter entre os 10, quem pode chegar no G4, quem está iluminado e está com aquela cara de campeão. É aí que você vai saber. Então, ainda faltam, pelos meus cálculos, 12 rodadas. 12. Para chegar a esse número mágico. Bom. Tchau. 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 Tchau.